Copa 2002, na madrugada da Globo, só tem jogão ao vivo. 3h30 da manhã, é hora da nossa seleção entrar em campo na briga pelo primeiro lugar do grupo. Brasil e Costa Rica, vamos torcer juntos. E às 8h30 da manhã, tem México e Itália. Copa do Mundo, tá na Globo.